Nessa sessão de encerramento, o presidente da Corte também apresentou o novo plano estratégico do programa de combate à desinformação do STF. As informações com o repórter Renato Rosa. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o trabalho contra a desinformação iniciado nas gestões anteriores da ministra aposentada Rosa Weber e do ministro Luiz Fux não para. O novo plano segue até 2025. Está dividido em três eixos. Compreender a desinformação, reduzir o impacto das narrativas desinformativas e recuperar a confiança das pessoas. Com 21 projetos nesse sentido, o Supremo vai desenvolver iniciativas de defesa da ordem democrática e constitucional, contra discursos de ódio e práticas de contestação democrática e de assédio às instituições, a partir de uma perspectiva multidisciplinar e abrangente. Nós estamos avançando no enfrentamento desta que é, talvez, a pior epidemia, ou uma das piores epidemias do momento histórico que estamos vivendo, que são as campanhas de desinformação e os riscos que elas oferecem para a democracia e para os direitos fundamentais. Um esforço, doutor Paulo Gonê, para que mentir volte a ser errado de novo. E, portanto, que as pessoas possam divergir em relação aos fatos, mas sem poderem criar narrativas falsas que deem sustentação às suas crenças. O plano também inclui uma agenda positiva de promoção dos valores constitucionais e dos direitos fundamentais, de desenvolvimento da cultura democrática, do pluralismo político, da tolerância e da paz social.